Boa tarde a você que chega nesta live, que cenário hein? Tá aí nas imagens um ônibus tombado e aqui um equipamento de resgate do corpo de bombeiros, aqui várias viaturas, tá aí do corpo de bombeiros. Bom, chegou uma informação pra nós na redação da Rádio Gralhas UFM que supostamente poderia ter acontecido aqui um atentado, enfim, alguma coisa do gênero. A pessoa que nos ligou estava bastante apavorado, até porque atrás daquele outro ônibus ali tem a garagem do novo Triar aqui de Araucária. E qual foi a preocupação da pessoa de que poderia ter acontecido um atentado aqui na garagem do Triar e que este, de acordo com a informação da pessoa, este seria um ônibus que pertencia à empresa. Que aqui ele foi tombado, ateado fogo no ônibus, uma tragédia, né? Mas gente, nada disso procede. Até a pessoa que entrou em contato conosco, peço pra que fique calmo, né? Não é atentado, apenas um treinamento do corpo de bombeiros, do agrupamento aqui de Araucária. Provavelmente deve ter militar de Curitiba também. Ó, tá aqui um equipamento, né, que eles utilizam no resgate aí de automóvel, quando envolvem acidente, tomba, veículo grande, por exemplo, o porte deste ônibus aqui. E ali atrás, está ali os militares do corpo de bombeiros em treinamento, provavelmente salvando vítimas, né? Assim, ritmo de treinamento, obviamente. Vamos girar a câmara, agora eles correm pra lá. Esse é o treinamento que eles fazem pra quando acontece uma situação como essa, eles estão preparados. E, sim, preparadíssimo, né? Nós que estamos aí à frente da comunicação, a gente percebe o trabalho dos socorristas do bombeiro, é um trabalho muito rápido, muito ágil, com muita eficácia. E a gente percebe também, você que acompanha as matérias nossas, não vê tudo o que acontece numa situação de acidente. Eles, literalmente, colocam suas vidas em risco para salvar a vida de outros, né? Claro que eles passam por treinamento e acabam obtendo êxito por conta de todas essas situações aí, na maioria dos casos, né? Olha, agora eles ligaram ali o motor e ali, provavelmente, eles vão fazer um treinamento no salvamento de vítima que poderia estar dentro do ônibus. Acho que eles vão atirar fogo ali no ônibus agora. Deixa eu ver. Deixa eu conversar com o sargento. O senhor fala comigo, sargento? Então, vamos aqui? Deixa eu só achar um ângulo aqui. Aí. Sargento, boa tarde. O que exatamente está acontecendo aí? Boa tarde. Então, a gente está na semana de treinamento de veículos pesados. Então, a gente fez uma... Teve um apoio aqui bastante importante do pessoal das empresas daqui do local. E eles cederam dois ônibus para a gente fazer esse treinamento. Então, a gente está fazendo... Simulando aqui que seria necessário fazer o destombamento do ônibus. Então, para isso, eles estão ganhando espaço com as almofadas pneumáticas para depois entrar com uma almofada maior para poder destombar esse veículo. Esse pessoal é de Araucária? Temos bombeiros de todo o estado aqui também no Brasil. Então, temos bombeiros aqui do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, que estão acompanhando essas semanas de treinamento. Chegou a informação para nós de que estava acontecendo um atentado aqui, próximo daqui tem uma garagem de ônibus, né? É apenas um treinamento mesmo, né, Sérgio? É, exatamente. Esse aqui é o curso de instalamento veicular. Então, o curso de instalamento veicular aqui do Paraná, ele teve duas semanas EAD aqui por conta até da pandemia. E as três semanas agora são só de instruções práticas. Então, primeira semana veicular leve, segunda semana aqui veicular pesado. E a terceira semana vai ser só de simulados. Tudo em Araucária? Uma semana em Araucária, essa parte dos pesados, e a próxima semana vai ser em Foz do Iguaçu. Tá certo. Muito obrigado, Sargento. Por nada. Eu vou acompanhar aqui o trabalho deles. Olha aí que interessante, gente. Se eu girar a câmera aqui, mantendo uma certa distância. Olha, ali, qual é o treinamento agora, de acordo com o Sargento? Uma situação de acidente em que o ônibus tombou, né? E ali, olha, com aqueles infláveis ali, eles vão desvirar o ônibus. Olha que trabalho interessante. Olha só. Aqui tem um equipamento ali, um motor, né? Tá jogando ar ali pra aquela mesa ali, dois operadores ali na mesa, que acaba enchendo esses balões, que devagarinho vai fazendo aí, vai voltar o ônibus normal, destombar o ônibus, né? Usar aí um jargão popular. É um trabalho feito com muita cautela. E assim, claro, aí eles estão tomando todos os cuidados possíveis. Mas olha como eles ficam bem expostos ali ao perigo. Repito, eles estão trabalhando ali com muita cautela. Mas esse é o trabalho do dia a dia do corpo de bombeiros, né? Eu acho assim, cada vez que um militar do bombeiro passa próximo da gente, a gente tem que aplaudir, porque o trabalho que eles fazem realmente é impressionante. É um trabalho que emociona a gente. No caso aqui, é um treinamento. Mas nós acompanhamos aí com frequência o trabalho deles. Eles chegam... Ali está melhor. Vamos ali do outro lado, ali. O senhor quer o microfone para o senhor ir narrando aí, sargento? Então aqui desse lado... Vamos lá. Então aqui desse lado tem a almofada pneumática de baixa pressão. Ele vai fazendo elevação. Enquanto isso, os bombeiros vão elevando a parte de calços de madeira. E caso a almofada dê algum problema, ele volta em cima dos calços. Aqui desse outro lado a gente tem as almofadas que vão receber os pneus aqui do ônibus assim que ele destombar. Então a partir do momento que ele chegar na angulação pronta para tombamento, ele vai cair em cima das almofadas e vai baixar de forma segura e bem devagar até ser apoiado no chão. Isso vai acontecer agora? Isso vai acontecer daqui a pouco. Aí o senhor quer ir falando mais da instituição? Então vamos aproveitar aqui a parte de araucária. Então a gente tem bastante áreas aqui que tem incidentes com veículos pesados, né? Então esse tipo de treinamento ele é muito importante aí para que a população fique, tenha um bom atendimento, né? No momento que precise. Então agora nesse momento a gente vai verificando que o ônibus ele vai chegando no limite do destombamento. Isso acontece em uma situação de acidente. Exatamente, situação de acidente. Então aqui a gente precisa destombar. Consegue fazer o destombamento de forma segura do ônibus, né? Então ele cai em cima da almofada. Então esse equipamento de primeiro mundo aí que a gente está tendo oportunidade de treinar essa semana. Puxa vida! Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Tenente. Tá aí, olha, nas imagens você conseguiu ver. Eu fiquei impressionado, né? Fiquei impressionado com a situação. O ônibus desceu de forma devagarinho, né? Isso se houvesse ainda vítima, uma situação real, né? Se houvesse ainda vítima dentro do ônibus a vítima não ia sofrer mais danos do que teria sofrido com o tombamento. Então tá aí, olha, treinamento do corpo de bombeiros aqui do nosso estado, né? E de outros estados também, de acordo com o sargento. Eu vou virar a câmera lá, tá lá o ônibus literalmente destombada, de forma tranquila. Tá aí o resto do pessoal por aqui também. O resultado do trabalho deles na rua, diante das situações que ocorrem aí no trânsito, incêndio e tantas outras situações, o êxito que eles obtêm no trabalho é por conta do treinamento que eles passam aí diariamente, né, gente? Muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Então tá aí, olha, agradecendo aí o sargento por ter nos dado essa informação, ao pessoal aí que colaborou com esta live. Eu vou ficando por aqui. E a você que ligou pra nós, lá na redação da rádio, assustado, achando que era um atentado que estava ocorrendo aqui? Não, fique tranquilo. Apenas um treinamento do corpo de bombeiros envolvendo o grupamento de Araucária e outros municípios também. A você que me acompanhou até aqui nesta reportagem, um forte abraço. Muito obrigado. Fique atento aí à nossa página, que a qualquer momento nós voltamos com informações, digo sempre, né, informações relevantes às pessoas que nos acompanham. Forte abraço, uma boa tarde, bom feriado. Aliás, é feriado hoje, né, dia santo a todos nós.